Os golpistas achavam que iam prender o Lula impunemente, mas o Lula foi mais vivo, recorreu a ONU, a Organização das Nações Unidas, e como diz aqui, a petição do Lula a ONU ganha destaque até na mídia internacional. Pois é, mas a reação interna a essa decisão do Lula qual foi? Editoriais, jornais, reportagens violentas dizendo que o Lula estava manchando a reputação do país no exterior. Olha lá, e o golpe? E o golpe que derrubou a Dilma? Como é que foi? Isso sim é que conspurcou a nossa imagem. O Lula só está se defendendo. E agora vamos ver aqui quem é o juiz que denunciou o Lula, ou seja, tornou o Lula réu, inclusive numa decisão que se seguiu a esta petição de Lula às Nações Unidas. Vamos ver aqui quem é esse juiz. Bom, juiz que tornou o Lula réu foi acusado de atrapalhar investigações da Operação Zelotes. Vejam só quem é essa justiça nesse país, essa justiça mediática ou policial que promoveu o golpe contra a Dilma. Titular da décima vara Federal Criminal de Brasília, o juiz Ricardo Augusto Soares Leite será investigado pela Correjudoria por conta de suas ações à frente da Operação Zelotes. afirmam que o juiz barrou, no caso da Operação Zelotes, lá do Congresso, barrou vários pedidos de prisão preventiva solicitados pela Polícia Federal e paralisou as interceptações telefônicas quando as diligências caminhavam para comprovar crimes praticados por altos funcionários de bancos, como Safra, o Bradesco e Santander. Olha aí quem é o juiz que está tornando o Lula réu. E, quer dizer, de requentarem aquelas denúncias do sítio de Atibaia, do apartamento de não sei onde, coisa que o Lula já provou que não tem nada a ver. Bom, mas isso aí é a imprensa e a nossa mídia. E a nossa mídia que quer compensar justamente a falta de apoio popular, aliás, a rejeição popular, ao governo golpista do interino Michel Temer. E aí